E aí galera do Heroes of Hell, tudo, sussa, tudo, beleza? Ótimo sábado pra todos, hehehe! E aí galera, vamos lá! Hoje tem evento no Heróis, né? As 20 horas, como sempre. Sabadão, 20 horas, evento. Eu vou soltar um boss chamado Zeus, em Dalaran. O boss não vai ter loot, então eu já digo pra todo mundo, não terá loot, não adianta reclamar, não adianta ficar de mimimi, não tem loot. Quem não vê o fórum, quem não participa da comunidade, vai ficar no game falando cadê o loot. Então eu já tô avisando a vocês aí que não tem loot. Eu vou soltar o boss às 20 horas, o que que vai acontecer? Durante a batalha com o boss, eu vou escolher quem tiver batendo no boss. 20 jogadores aleatoricamente, tá? Então será um evento sorte. Quem tá batendo no boss, eu vou pegar o target. E nesse target que eu pegar, eu vou dar essa skin aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. O bonequinho pulando aqui, ó. A skin black. Então, será apenas para os jogadores que estão batendo no boss. Aquele jogador que tá away, que tá parado, não vai receber. Então o evento é sorte. Começa às 20 horas. E eu conto com a presença de todo mundo. E espalha pros amigos aí. E hoje, às 20 horas, tem o olho de boss. Então, um grande abraço. Falou, galera! Aышka, gente. E aí, 20 horas. E aí, 21 horas. Quem tá online agora? Apenasada. Abertura